Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de teratoma mediastinal. Temos aqui uma tomografia computadorizada do tórax, a fase sem contraste, mas você já vê que existe uma massa aqui na mediastina anterior e superior. Veja uma massa bastante heterogênea, tem áreas que parecem conteúdo líquido, tem áreas de calcificação e tem outras áreas bem hipodensas, bem escuras, que podem ser gás ou conteúdo de gordura. Neste caso, não foi medido a densidade para saber se era ar ou gordura, mas existe uma outra forma de a gente fazer essa diferenciação. Então, se você está em dúvida se isso aqui é gás e gordura e não tem como medir a densidade, você compare com a janela pulmonar. Na janela de pulmão, o ar, se fosse gás, ia ficar bem preto, como aqui o ar nos brônquios. E a gordura fica exatamente como a gordura aqui do subcutâneo. Portanto, isso aqui é gordura. Veja lá. É gordura, não é ar. Se fosse ar, ia ficar preto, como o ar. Ficou branco, cinza, como a gordura. Então, uma maneira muito fácil de tirar essa dúvida se a hipodensidade é ar ou gordura. Ok, então, vamos aqui na fase contrastada. Veja que várias áreas realçaram com densidade de partes moles. Temos calcificações que a gente já tinha visto, temos gordura e temos conteúdo que não realçou, que é conteúdo líquido, cístico. Tudo isso faz parte do teratoma. Esse conjunto forma o teratoma. Permite o diagnóstico do teratoma mediastinal. Aqui a reconstrução em MPR no plano coronal. Veja a massa bem delimitada, as áreas de gordura, as áreas de calcificação. Inclusive, ossificação, isso aqui parece um dente. É bem possível que até seja um dente mesmo. E áreas císticas aí também fazendo parte do tumor. É importante demonstrar a relação do tumor com os vasos aqui da base, porque isso vai ajudar a programação cirúrgica e pelo cirurgião torácico. E para isso, a gente lança a mão das reconstruções. Tanto as reconstruções MPR nos três planos, quanto o 3D, que nesse caso aqui não foi feito. Ok? Então, neste vídeo, o objetivo era mostrar aí uma imagem típica de teratoma medestinal. Obrigado e até o próximo vídeo.